O movimento pós-natal foi tranquilo na BR-277. Não dá nem pra falar muito alto isso, né? Os motoristas não enfrentaram grandes congestionamentos no sentido capital. Os motoristas tiveram uma viagem tranquila após passarem o Natal no litoral. Durante todo o dia, muitos aproveitaram para adiantar a sua viagem. Outros esticaram um pouco mais a sua estadia e aproveitaram o dia ensolarado. Quem foi para a estrada encontrou uma rodovia tranquila, mesmo com alto movimento no sentido capital. O único ponto de lentidão foi registrado no quilômetro 11 da BR-277 no sentido Curitiba. Devido aos ventos e uma chuva rápida, uma árvore caiu sobre o retorno, fazendo com que as equipes do Departamento de Estradas e Rodagem interditassem o local, para que fosse realizada a poda da árvore. Após uma hora e meia de serviço, a alça foi novamente liberada. No sentido litoral, o fluxo foi mais intenso. Muitos aproveitaram o feriado para descer a serra e não tiveram imprevistos. Durante a semana, o trânsito deve se intensificar devido à proximidade da virada do ano. Com a chegada do ano novo, o movimento nas praias do Paraná deve dobrar, inclusive nas BRs e também nas PRs que cortam o litoral paranaense. Por isso, o motorista precisa ter muita atenção, principalmente nas áreas rurais e áreas urbanas. A expectativa é de que mais de 3 milhões de pessoas circulem no litoral nesta temporada. Por isso, é importante seguir algumas orientações de segurança na estrada. Em outubro deste ano, o responsável pela comunicação da PRF, Marcel Júnior, já orientava os motoristas para evitar problemas durante a viagem. É sabido que o trânsito, o fluxo nesse período, ele aumenta consideravelmente. Ele chega a ser bem maior que nos finais de semana, porque são feriados que muitas famílias se programam para sair nesses feriados. Então, há um planejamento da família, há uma expectativa em sair. Então, isso aumenta o número de veículos que estão pegando a estrada, tanto para o litoral quanto para o interior do estado. E a orientação que a PRF pode dar é que mantenha sempre a atenção no volante, procure isso aí com o veículo abastecido, já com o GPS programado, evitar ficar mexendo no rádio, GPS, deixa isso para o passageiro. Se tiver criança no carro, procurar reforçar o lanchinho, vai que tem uma situação que o trânsito demora um pouco mais, então a criança se irrita fácil no carro. Então, algo que distrai a criança e o motorista, dirigir sempre depois de descansar bem. Se for uma viagem longa, a cada três ou quatro horas ele para, faz o alongamento, toma água, procurar sair alimentado bem, mas com uma comida leve. E se tiver alguma situação de emergência em Rodolvão Federal, que ele busque, liga para o telefone 91, ele é gratuito e nacional. E ali ele pode falar com o atendente, o local que ele está, dar um ponto de referência, tudo isso para a PRF conseguir enviar uma viatura ali, policiais, o mais rápido possível para atender essa emergência do motorista. Aí é a dica, né? Leve um galãozinho de 20 litros no carro, né? Para tomar uma água. Seguinte, meus queridos, vou falar uma coisa aqui que não vai adiantar para nada. Não vai. Mas eu vou repetir, vou fazer a minha parte. Que não vai adiantar absolutamente nada. Porque o brasileiro não é assim e não adianta. Tem que se programar. Por que vai todo mundo no mesmo horário viajar? Poxa vida, se programe, por exemplo, quando chega ali 9h30 da noite, mais ou menos, a estrada está muito mais tranquila. Ah, mas vai à noite, vai de madrugada, acorda 4h da manhã, vem para a estrada às 5h. Eu, quando vou para Curitiba, eu me acordo, me levanto às 4h e pouco da manhã, me preparo, 5h eu estou na estrada, porque agora no verão é dia. Você vai tranquilo. E eu tenho notado que aumentou consideravelmente o número de veículos. Caminhão sempre tem. O estradeiro, ele tem que estar na estrada, né? Mas eu tenho notado, quando eu subo a Curitiba, no sábado ou no domingo de manhã, nesse horário, eu tenho notado que aumentou consideravelmente o número de carros, que são famílias que optaram por horários alternativos. Mesmo assim, ainda a maioria absoluta vai, vem de Curitiba, direção de Curitiba para cá, no mesmo horário, mais ou menos, e no dia de ir embora, no domingo, vai todo mundo depois das 2h da tarde. Aí não dá outra, né? Até a 508, que é dupla, ela acaba parando, congestionando, porque é muito carro. Então, é só uma questão de se programar. Mas ninguém escuta isso, né?